Bom dia gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, 6 e 14 da manhã agora, hoje é quarta-feira, né? Hoje tem jeito de desenvolvimento do terreiro mais tarde e eu tô me preparando que daqui a pouco eu vou começar a costurar aqui. Eu quero fazer uma blusa nova de Exu do Ouro para os 7 labaredas, né? Para usar no mês que vem, no mês de novembro, né? Hoje eu queria falar com vocês, fazer uma reflexão aqui, né? Minha cabecinha, né? Eu sou uma pessoa que eu faço muitas reflexões, né? Eu queria perguntar para vocês, no próximo stories, eu vou perguntar para vocês como é que foi que vocês conheceram a pessoa que vocês vivem hoje? O namorado, a namorada, o amor, o ficante, a ficante, o marido, a esposa, eu queria saber como vocês conseguiram encontrar essa pessoa. E eu vou falando sobre isso. Vamos lá, vamos lá, vamos para o próximo. Então, gente, vou deixar essa caixa aqui embaixo, ó, para vocês escreverem como vocês encontraram o namorado, o amor da vida de vocês, né? Ou, sei lá, o ficante, tá? Existem várias formas de encontrar, né? Sei lá, no pagode, no baile funk, na igreja, dentro do terreiro, dentro do trabalho, existem várias formas, né? E eu queria que vocês colocassem aí, que eu quero ler, né? Igual eu falei da publicação passada, nos stories passadas aí falando sobre opinião e tal, pessoa que trabalha, não trabalha dentro do axé. Então, eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Como é que vocês conquistaram a pessoa que vocês vivem? Vamos lá para o próximo story. Por que que eu estou fazendo esse tipo de publicação, né? Sei que meu canal é um canal de macumba, mas por que que eu estou fazendo esse tipo de publicação? É assim, as pessoas confundem o Pai Rafael Cigano da internet, né? Acho que eu tenho que ser da macumba 24 horas, né? É tanto que é o canal do Pai Rafael Cigano, é o canal Sociedade de um Bandido da Lei Suprema, né? Então, aqui eu abordo vários temas e temas também que várias pessoas também vivem me pedindo opinião sobre, né? Então, vamos lá. Antigamente, a gente via que tinha relações muito mais duradouras, né? A gente via os relacionamentos durando aí 20 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos e o casal lá junto, suportando trancos e barrancos e vivendo um dia após o outro, até porque a convivência é a dois, ela não é fácil, né? E principalmente, como é tão difícil encontrar aquele outro lado da laranja, né? Aquela outra metade, muito difícil, principalmente nos dias de hoje. Vamos para o próximo histórico para a gente falar sobre isso. Antigamente, as pessoas se encontravam, vou falar assim, muitos anos atrás, né? As pessoas se encontravam em festas, né? Em festas, tinha aqueles baile de rua também, né? Hoje ainda tem, mas antigamente era muito mais comum, festa de rua, comício, né? Ou então, aquelas casas de show, por exemplo, aqui onde perto, próximo onde eu moro, tem a Via Music, né? Que antigamente era a Via Show, muito famosa, tinha a gente que vinha de fora do Rio de Janeiro para conhecer a Via Show, de tão famosa que era, né? Então as pessoas se conheciam ali e formavam seus pares nesses lugares, né? Mas hoje em dia, depois da época da internet, depois da época do celular, né? As coisas se tornaram diferentes. E a gente vai falar sobre primeiro a internet, a gente falou do tempo antigo, né? Que se encontravam pessoalmente e tipo assim que ela é a primeira vista, né? Aquela paixão pela minha vida. Então a gente vai falar no próximo histórico sobre a internet e as evoluções. Vamos lá. Aí depois de tudo isso veio a internet, né? Com a internet veio o Chatwall, que eu conheci várias pessoas no Chatwall, que é muito antigo. Aí veio o Orkut, né? Todo mundo tinha o Orkut, comunidade, a gente botava depoimento na página da pessoa para chamar a atenção, né? E recadinho também, né? Que tinha no Orkut, aquelas comunidades. Curita Feliz também, né? Café Mania, tudo isso no Orkut, né? Aí depois foi o Facebook. Não, antes do Orkut tinha o message, né? Tinha o message, live message. Aí depois virou o MSN, né? Para você ver. E no MSN muita gente se conhecia. Eu não conheci ninguém porque eu era muito novo, né? Era muito novo naquela época, mas o MSN funcionava, né? Ainda lembro muito bem que eu fiz uma chamada de vídeo com minha prima lá em Natal, né? E isso era incrível, você usar aquela webcam, aquela bolinha e tal. Eu achei incrível aquilo ali, né? E foi evoluindo, né? Então a gente vai para o Facebook agora. Vamos falar do Facebook. E aí a gente chega na era do Facebook, né? Que as pessoas têm um message também no Facebook, que é o chat no Facebook, né? Tem aquelas publicações que fazem, muita gente dando um like, botando um coraçãozinho e tal, né? Eu lembro que o Orkut tentou imitar isso do Facebook, mas não conseguiu, né? Acabou sendo, ficando obsoleto e tal. Então as pessoas começaram a trocar informação pelo Facebook, né? A se encontrar, né? E depois surgiu o WhatsApp, né? O WhatsApp, ele veio com o celular Android. Logo assim que surgiu o celular Android, já tinha o WhatsApp, que eu lembro que o celular Java já tinha o WhatsApp também. Muitos celulares Java já tinham o WhatsApp. Aí passou com o Android, ficou muito melhor, né? E as conversas ficaram muito mais fáceis, né? Tinha também aquele SMS, né? Antes do WhatsApp, o avô do WhatsApp, o SMS, que as pessoas ficavam trocando mensagem, aqueles planos da Oi, com mil torpedos, né? Aquelas coisas todas, as pessoas trocavam mensagem. O MMS era muito mais difícil, que tinha imagens, né? Era muito mais difícil. O SMS era mais fácil, né? Agora a gente vai passar para o próximo. Aí o que acontece é... Tá muito mais banal, né? Como eu falei, né? E... Muito mais prático antes de arrumar uma pessoa, né? Hoje em dia... Eu lembro, por exemplo, no público gay, né? GNS, né? Gay, né? Gay. Todo público. Antigamente as pessoas iam para as boates. Vocês devem ter ouvido falar de várias casas noturnas e tal, boates, né? Gays e tal, né? Eu cansei de ir quando eu era adolescente. Estavam acabando de me descobrir. Fui muito. Já falei isso em live várias vezes. Eu tenho nem um pingo de vergonha disso, né? É... Mas hoje em dia não é assim mais que funciona. Hoje em dia tem várias aplicações no celular, né? Que fica ainda mais fácil ainda, muito mais fácil de você pegar e procurar algo novo. E isso acaba deixando os relacionamentos cada vez mais banais, né? Cada vez mais frágeis e cada vez mais fracos também. Sabia? Um dos aplicativos mais conhecidos, assim, entre todos os públicos que procuram pessoas é o Tinder. Tem o Tinder, tem o Badoo também. O Badoo é muito antigo, né? O Badoo é muito antigo. Da época do Orkut já existia o Badoo, né? O Badoo é muito antigo. Aí tem o Tinder, né? Tem vários aplicativos de encontro, né? Então as pessoas hoje em dia, elas não têm mais esse negócio de você segurar o seu relacionamento. Por quê? Porque eu falei que eu ia falar sobre isso. As pessoas tinham medo de ficar sozinha. Eu conheço muita gente ainda hoje, pessoas de 40, 50 anos, que morre de medo de ficar sozinho. Porque não vai encontrar alguém que já está na idade, né? Ou então se vai encontrar alguém dentro de um forró, dentro de um baile, né? Então você tem chances, várias chances de encontrar uma pessoa péssima. E eu vou falar sobre isso, viu? No próximo história eu vou falar sobre esse negócio do ambiente e o tipo de pessoa que você encontra. Vamos lá. Falando sobre esse negócio de ambiente, as pessoas que influenciam, influencia muito. Se você é uma pessoa da igreja, você vai encontrar uma pessoa da igreja. Não estou dizendo que essa pessoa vai ser boa, tá? Ou que essa pessoa vai ser maravilhosa. Tem várias pessoas ruins, escondidas nos tempos religiosos, né? Mas você vai encontrar uma pessoa da igreja. Se você é da Macumba, obviamente, você convivendo com várias pessoas dentro do barracão, você vai encontrar uma pessoa... No meu terreiro, eu tenho vários casais. Vários casais que estão juntos até hoje, né? No barracão do meu pai de santo também. Em vários outros barracões que eu conheço também. Porque é convivência do ser humano. Se você convive, acaba despertando sentimentos pelas pessoas. Isso é muito comum de acontecer. Muito comum. E tem gente que critica isso, eu entendo perfeitamente. Porque gera muita briga e confusão. Porque depois que separa o casal, os irmãos de santo ficam até com ódio um do outro, né? Divide as pessoas. Leva problemas para dentro do barracão, né? Para dentro da igreja e outros tempos religiosos, né? Agora, eu tenho um filho de santo que reclama que só arruma um homem que não presta. Eu tenho várias pessoas que só arruma um homem que não presta. Aí você vai pesquisar a vida da pessoa, da filho de santo. Onde é que você arrumou essa pessoa? Ah, no bar do fulano. Ah, no forró de não sei quem. Ah, no baile de favela. Como é que você acha que você vai arrumar uma pessoa decente num lugar desse? Como é que você acha que você vai arrumar uma pessoa? É assim, não é impossível, né? Não é impossível. Mas como é que você acha? Você está num lugar carregadíssimo de bebida, de droga, de bacharia, de perturbação. De gente doida, sabe? Ou então, gente que gosta desse tipo de ambiente carregado. Como é que você acha que você vai arrumar uma pessoa decente? Uma pessoa que está disposta a te bancar? Porque antes de você aparecer, já apareceu várias outras. Porque tem pessoas que têm costume de ir todo dia num forró para arrumar uma novidade. Acorda para a vida. Então, assim, para a gente finalizar o que a gente estava falando, todo mundo tem defeito. Todas as pessoas têm defeito. Todas as pessoas. Não existe aquele que não tem defeito, né? Mas existem pessoas e pessoas, né? E a vida era muito breve. Muito breve. Dona Marcial sempre fala isso, que a vida é muito breve, né? Você não pode perder seu tempo, perder sua mocidade, sua jovialidade, sua idade, seu tempo com pessoas que realmente não valem a pena. Entendeu? Eu estou falando isso aí para todas vocês. Se vocês estão num relacionamento que você vê que não vale a pena, meu amor, pula fora. Corre tua gira, vai ser feliz. Porque você pode passar um, dois, três, quatro, cinco, dez anos sem ninguém. Você pode subir pela parede. Mas quando você achar uma pessoa, que aquela pessoa supra todos os anos que você ficou sem. É melhor você ficar dez anos sem ninguém do que você ficar dez anos de perturbação. Dez anos de tormenta, de uma pessoa alcoólatra, perturbando, uma pessoa que bate. Tem vários tipos de relacionamento. Cada um pior do que o outro. Então tem que averiguar, averiguar. E é muito importante você saber que todas as pessoas têm defeito, mas você tem também. Eu também tenho, todo mundo tem. Viver a dois é muito difícil. Conviver a dois é extremamente difícil. Mas a gente tem que fazer reflexões todo santo dia. Para estar mudando uma coisa ali, uma coisa aqui. Para estar refletindo uma coisa aqui, uma coisa ali. Para estar melhorando o relacionamento. Porque o relacionamento é um dia após o outro de novidades. E você também está pedindo ajuda. Porque você é terreiro, você tem que tirar um passo com a consulta, com o preto velho. Para ter uma sabedoria. Com a preta velha no relacionamento. Com a pombagira, para te ajudar em vários fatores. Com a cabocla, que pode te ajudar. Então você tem que ter esse costume. E você está sempre tentando melhorar. Agora, claro, tem pessoas que não prestam e nunca vai melhorar. Não tem santo que dê, gente. Que o pau, quando nasce torto, ele nunca vai se endereitar. Nunca. Nunca. Viu? Então, gente. Essas reflexões que eu deixo para vocês aí sobre relacionamento. Sobre como é que estão as coisas hoje em dia. Está muito difícil você ter um relacionamento. Principalmente um relacionamento duradouro. E principalmente uma pessoa que realmente se encaixa. Porque às vezes as pessoas estão tão carentes que aceitam qualquer tipo de porcaria. Às vezes a pessoa está tão carente. Porque é normal o ser humano. A carência é algo muito normal do ser humano. Está tão sozinho que aceita qualquer tipo de relacionamento. Seja ele bom ou ruim. Seja aquele que só suga. Seja aquele que não acrescenta em nada. Seja aquele que não some em nada. Seja aquela pessoa que só vem para te aborrecer. Ou então aquela pessoa que vem para bater, para brigar, para xingar, para beber. Para se drogar também. Então tem que refletir muito. Fazer várias reflexões. Principalmente se você vai pegar uma família de outra pessoa. Uma mulher cheia de filho. Um homem solteiro cheio de filho. Tem que saber. Tem que ter muita sabedoria. Entendeu? Porque depois, meu irmão, não tem como desvencilhar. Entendeu? Enfim, ótimo dia a todos vocês. Seis e meia agora. Salva a todos. E vou tomar meu café aqui que eu nem tomei. Ainda vou tomar o meu caputinho. Tchau. Tchau. Tchau.